Oi, oi, gente! Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Meu nome é Daye e no vídeo de hoje, Prova do Renner. A promoção que estava vigente, gente, eu vou deixar na tela, na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Pra que vocês possam aproveitar, né, as compras aí de fim de ano com o cupom. Nosso cupom partindo toda semana, só vai variando aí o percentual. Lembrando que são compras pelos meus links, tá? Então, me segue lá no Instagram, porque aí você fica mais próxima. Se tiver alguma dúvida sua, tá? E algum problema que tiver no link, você pode mandar pra mim, que eu tento te ajudar. Vamos pros looks. Meninas, e o primeiro look de hoje, eu até já postei link dele lá no meu Instagram, mas chegou aqui em loja e quis trazer pra vocês essa túnica com uma calça. É um look bem bonito, gente, um look assim, bem diferente, né? Túnica é uma peça que eu acho super legal, traz um ar moderno, diferenciado pros seus looks do dia-a-dia, principalmente pros looks de verão. Então, essa opção de peça aqui tá bem interessante. Vou trazer já a composição pra vocês, mas ele lembra um tricolzinho de suas com viscose, ó. 80% de viscose e 11% de poliamida. Então, é um tecido super confortável. Ele é fininho, tá? Então, tem de usar com a lingerie da cor da sua pele. E a calça também, ela tem a mesma textura, também é fininha. Então, se você quiser usar com um shortinho, se sentir mais confortável, tá? Ó, a túnica, ela fica quase na altura da calça, fica um pouco mais curta, o que dá esse movimento bem bonito. Eu tô com a túnica no tamanho M, e ela é 279. Ela tem esses botõezinhos aqui, mas você não precisa abrir nada pra poder ir colocar, tá? Coloca por cima, fica super legal. E aqui no lateral também, ela tem esses detalhes de botões, bem delicado. Vou mostrar aqui de pertinho o tecido pra vocês, né? Acho que aqui dá pra ver melhor, né? E a calça é uma calça com elástico, ela tem um friso aqui na frente e uma fenguinha aqui no início, tá? A calça já tô com o tamanho, eu acho que eu também tô com o tamanho M. O G, gente, ele ficaria assim, mais soltinho, mas essa não tá totalmente esticada, não. Vocês tão vendo aí, ó. Só que ela é uma calça fininha, tá? Aí fica aqui uma leve transparência. E eu traz assim, ó, e marco um pouco a calcinha, tá? Mas, bem, essas peças são, assim, não que necessariamente tenha que se usar junto, mas que não são peças mais fininhas. Eu indico, assim, pra uma saída de praia, um almoço pós-praia, pra você levar numa viagem de praia. São peças que não dá pra você usar, assim, em todos os ambientes, porque ela é um pouco transparente, tá? Mas as peças são bem bonitas, o preço da calça vai fazer pra vocês. Achei um look bem bonito. Pra quem vai passar a Réveillon na praia, é uma ótima opção de look. Então, olha como é que fica atrás. Esse é o que mais vê. Ah, já tinha o celular, ó, na calça é 2,5. Então, look completo. Menina, mais um look com carinha de ano novo, as festas de fim de ano. Esse vestido super alongado, gente. Pra mim, eu teria que cortar bastante. Porque, ó, como ele ficou caindo lá embaixo. Então, já é uma peça, assim, que pra mim não daria certo. Porque aqui, pra dar esse mesmo acabamento lá de baixo, não tem como cortar, tá? Então, é um vestido, digamos assim, pra pessoas mais altas. Eu, pelo menos, assim, não considero que... Eu não considero a possibilidade de adquirir esse vestido por conta disso. Porque ficou muito, muito alongado. Vai ficar aquela coisa arrastando, sabe? Não fica legal. Esse vestido, gente, ele tá no tamanho G. Poderia até ser o M. Quando eu peguei, eu achei que o M ia ficar muito justo. Mas o G, ó, ficou, ó, extremamente largo. Apesar de que ele deve ter muito alastando. Mas não tá largo, eu não tô, tipo, esticando. Eu só puxei, assim, ó. Tá vendo? Ele tem muito tecido. Ele tem um forro bem fininho, como se fosse uma camisetinha aqui dentro. E o valor dele é R$259. Detalhe importante, esse vestido é 100% poliéster. Então, pra mim, já é uma coisa ruim pra questão de verão, né? Você vai ficar suando aqui por baixo quando chegar o verão mesmo, né? Eu, obviamente, grito, calorão. Mas tá um vestido bonito. Ele tem um tom de dourado. Mas um tom de dourado mais discreto. Mais puxado pro esverdeado. Pelo menos é o que eu tô vendo aqui, tá? Ele tem uma cava um pouco mais aberta. Então, é um vestido assim mais pra praia mesmo, eu acho, né? Então, fica aí mais uma opção de peça festivas. Eu também mostrei, eu acho que eu postei também já o link dessa peça lá no meu Instagram. Então, é legal vocês verem no corpo pra aí vocês tirarem, né? As conclusões, ver se realmente vale a pena a peça. Então, ó, um detalhe, eu tenho uma fenda na lateral, tá? Só de um lado. Então, look completo. E vamos pro próximo. Meninas, mais um vestido. A cara do réveillon. De um dia de praia. Tá muito lindo esse vestido, gente. Ó, vestido midi. Frente única, né? Tem esse decote mais generoso. Mas é do modelo do vestido mesmo. Ele tem essa amarração no pescoço. E tem uma amarração aqui nas costas. Então, um vestido assim, muito a cara do ano novo. Pra quem mora em cidade de praia, eu acho que aqui é uma ótima pedida. Esse vestido, ele tem forro. Primeiro, ele é 100% algodão, mas o forro é 100% coliestro, tá? Então, assim, o sutiã que dá pra usar aqui, né? É o protetor de cerebro, que é aquele libe, tá? Fora isso, não tem como. Ele tem elástico aqui nessa região da cintura. E, gente, ele se torna, mesmo com o forro, pra mim, ele é um pouco transparente, tá? Não sei se dá pra vocês perceberem aí. Mas quando eu sempre uso o vestido com shortinho, isso não seria um problema. Pra mim, ele ficou nesse comprimento ao mocinho do meu tornozelo. Mas achei um vestido bem bonito. Nem sou recém vestidos, assim, mais decotados, tal. Mas esse aqui tá bem bonito. Então, se faz parte do seu estilo, tá aqui uma ótima opção, tá? Ele fica sabendo, como ele tem uma amarração, então aqui você não fica assim, sabe, achando que vai parecer nada. Porque ele fica bem fixozinho aqui, a parte do tamanho do decote. Então, tá um vestido bem lindo, gente. Eu tô com o tamanho desse vestido, o M, e ele tá 219,90. Achei que o tamanho ficou ótimo pra mim, esse tamanho. Então, ó, não ficou marcando, extremamente justo na parte de trás, sabe? Ele tá todo soltinho. Então, mais uma opção de look aí pra vocês. Ele tem uma leve fluidez. Que eu tô indo comigo, gente, anda. Que, pra mim, se torna-se ainda mais bonito. Então, pouquinho completo pra vocês. E vamos para a próxima. Meninas, mais um look com brilho também. A carinha do fim de ano. Mais uma opção de saia. Um look mais fechadinho. Eu sei que aqui tem meninas que usam saia. Gostam de se vestir com saia. E não gostam de, assim, muita nudez. Peças mais sexys. Como chorões e outras opções, tá? Então, aqui tem look pra todos os gostos. Então, vamos lá. Essa opção de conjunto. É um conjunto que é, gente, viscose com poliéster. E o forro em 100% poliéster, tá? Ele tem essa blusa com esse decote alterné. Que é um pouco mais clavadinha. Tem uma golinha um pouco mais altinha. Mas nada desconfortável. Passa fácil na cabeça. Ele tem um detalhe lindo de brilho, gente. A blusa. Tanto a blusa como a saia. Tem o mesmo detalhe de brilho. Muito bonito, mas discreto, sabe? E a saia midi. Que não é plissada. Mas tem um ar como se fosse plissado, sabe? Como essas listras estão lá vertical. Então, dá de longe pra você pensar que é uma saia plissada. Olha como ela tá bonita. Uma saia com elástico, comprimento midi, tem forro. Ela é bem grossinha. Então, não é a cabeça eletrica com bem fina que acaba agarrando o corpo, não. Esse aqui, pra mim, é o tamanho M. E ele ficou bom. R$199,90. Sabe que ele ficou extremamente apertado, marcando muito o nosso quadril, assim, colatinho, sabe? Não ficou. E a blusa, eu acho que eu também tô com o tamanho M. Isso. E é R$99,90. Olha. Como eu gostei, perto de trás da blusa fica assim. Achei um caminhoto bem bonito. Talvez só a saia. Pra quem não usa blusa sem manga, já vai ficar uma peça muito bonita. Pra você colocar com vários tipos de peça aqui de cima. Com uma camisa branca, com uma blusa, tipo uma batinha. Com essa saia fica belíssima também. Então, achei muito bonito esse look. E também não deixa de ser um look de brilho, um look festivo, tá? Basta você fazer suas adaptações aí. Se você não quiser levar o conjunto, apenas uma das peças, dá pra montar diversas opções. Essa blusa com jeans já fica super legal. Pra ir pra confraternização, pra sair à noite. Então, ó. Um pouquinho completo. E vamos ir pra próxima. Meninas, permaneci com a blusa. E coloquei aqui um short style. Tá vendo que os tons claros combinam super com tons de brilho, tá? Independente se é dourado ou prata, mas um bege ou branco sempre combina muito com o dourado ou prateado, tá? Esse daqui não é nem um dourado, nem um prateado. Ele tá como se fosse um fendi com brilho, né? Que eu acho também muito bonito. Fica super indiscreto. E não diferenciado, sabe? Aquela comia de champanhe, assim. Aí combinou lindamente com esse short style. Que tá muito bonito, por sinal. O short style. Que assim, fica, né? O estilo de uma saia é muito, muito legal mesmo. Eu gostei bastante do ponto também, 42 de short style. Eu trouxe o 40. Talvez eu falo 40 aqui pra vocês. Mas o 42 pra mim já ficou bem com o ponto nova. 159,90, assim, é um bom valor, né? Lembrando que nosso ponto é sempre ativo, então você já garante mais desconto. Porque, como ele é uma peça curta, quanto mais solquinho ficar, pelo menos pra mim, é melhor. Tá vendo aqui, ela ficou esticada, sabe? Marcando a lingerie. E eu achei uma opção muito legal. Você pode colocar um saltinho, uma sandalinha de tiras. Tô com essa papete dourada, que eu acho que é bem neutra. E também ela tem um ar mais fosco, assim. Não é tão brilhosa, não é aquele dourado tão aceso. Então eu achei que ficou super legal. Digam aí o que vocês acharam. Vendo, às vezes, a gente vê um conjunto, com saia, por exemplo, né? Aí pensa, poxa, esse conjunto vai me limitar muito. Mas, ó, já criei um segundo look no estilo completamente diferente. Pra as minhas que não gostam de saia midi. Que são baixinhas, às vezes, né? As minhas contam que são baixinhas, então saia midi achata mais ainda. Então, aqui, um shortinho e um blusinho com brilho. Já é um lindo look, simples, básico. Mas que são peças que você vai conseguir usar depois, né? Porque a pior coisa é a gente usar aquela, comprar, gastar com aquela roupa de réveillon. E não consegue depois encaixar no seu dia a dia. E eu achei esse look aqui uma graça. Me digam o que vocês acharam. Aqui, um completo. Vamos para o próximo. Meninas, mais uma opção de look. Agora, nesse caramelo. Um vestido com amarração aqui na frente. Só nessa parte de cima tem amarração pra ajuste, tá? Aqui ele tem um acrílico. Uma argola. E também aqui tem essa... Esse recorte, né? Mais arredondado. Tem miçangas aqui na alça. Tem alças ajustáveis. Esse vestido é 100% coliéstica. Tem essa textura meio enrugadinha, de um trabalhado, como se fosse uma amassadinha, sabe? Tá bem bonito. Ele tem uma fenda aqui na frente. É um vestido que eu peguei no tamanho G, mas poderia ser o M, tá? Ele ficou assim, sabe? Muito solto. E aqui em cima não dá muito pra ajustar. Só nessa parte aqui. Então, aqui você vê que ele fica meio somente. Muito soltão. Então, esse aqui eu pegaria no M. Esse aqui foi o G. E ele é 179,90. Então, atrás ele tem um decote junto. Como é a cor da minha pele, né? Eu não gosto muito de usar peças assim, de corpo inteiro, da cor da minha pele. Porque eu sempre tenho impressão que a pessoa vai me ver de longe, mas eu acho que eu tô sem nada. Tá vendo? Ele é muito cor da minha pele, não contrasta em nada. Então, não é uma coisa que me agrada. Então, basta aqui um vestido tubinho, né? Comprimento midi. E uma opção aqui pra vocês. Então, look completo. Meninas, então, esse foi o provador de hoje. Espero que vocês tenham gostado de peças aí pra o nosso fim de ano. Lúcos mais festivos. Eu gostei de bastante coisa. Gostei muito do vestido branco. Aquele que tem uma amarração frente única. Gostei daquele conjunto de saia midi. E gostei muito também do short saia. Pra mim, essas foram as peças preferidas. Ah, e da túnica também gostei bastante. Esse foi os meus looks preferidos. Conta você pra mim. Qual foi o seu look preferido que você achou do provador de hoje? Que eu adoro interagir com vocês nos comentários. Um beijo grande, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau.